O furacão Oscar, que passou por Cuba no domingo, provocou a morte de pelo menos seis pessoas. A informação foi revelada pelo presidente Miguel Dias Canel nesta segunda-feira. Segundo o presidente, o fenômeno causou transtornos severos na província de Guantanamo, no leste da ilha. As mortes ocorreram no município de San Antonio del Sur. O furacão atingiu o território como categoria 1, mas foi rebaixado para a tempestade tropical algumas horas depois. Na tarde desta segunda-feira, permanecia sobre a parte oriental da ilha, causando ainda fortes chuvas. Oscar provocou a perda total ou parcial de moradias em Baracoa, onde os ventos fortes levaram telhados e muros das casas, além de derrubarem postes e árvores. Em quatro províncias do leste do país, que tem 10 milhões de habitantes, as autoridades anunciaram medidas de proteção da população, incluindo evacuações em zonas de risco de inundações. E aí Obrigado.